O que é possível? Nossa! Cheio no meu computador com a da minha metade. Ela está se arrumando para quê? Não está chovendo hoje. Até de fim, mas eu não vou nunca lá fora. Vou mexer no computador. Deixa eu pôr outro Roblox aqui. Isso! Mas o que? A minha prima já está indo. É a bananinha! É sério? Aquela bananinha é minha prima? É claro, ela vai se divertir tanto com você quando eu sair. Oi! Tá bom, irmã! Acho que ela chegou, tá? Tchau! Olá! Eu vou brincar com o Totó! Nem ligo dessa menina. Oi, Totózinho! Quer dormir no meu quartinho? Vem, Dumi! Vem aqui! Vem aqui! Você vai ficar bonitinho dormindo! Vamos! Vamos lá! Vamos, Totó! Posso brincar? Não! Não! Ele é meu! Quem está lá em cima? Alô? Ela vai disputar as provas de 5 e 25 quilômetros. Minha, seus primos estão... Quem será que estou lá em cima? Que eu não sei... Ei! Esses são seus primos! Oi! Oi! O outro está lá em cima. O outro está lá em cima. Então... Vou subir... Tantã... Um corão! Corão... Você aí! Nome do Alain! Não pode subir em arborista! Que isso! Você fez um bicho dentro de casa! Sabe o que eu vou fazer? Empurrar ele! Tá maluco! Tá aqui! Deixa eu ver minha casacinha de bicho! Nicolás Hamilton... Batendo palma! Tava com pulmão! Tava com paz! Todo mundo lá proxijando! Ele era em casa, né? Com a bandeira... Da Grã-Bretanha! O Hamilton... Vencendo em casa! O Galvão tava até lembrando... Do Senna, né? Parei, treinou papeira! Champanhe pra tudo que é lado! E aí, no fim da corrida... O Sebastian Petel foi se desculpar... O holandês... O Max Verstappen... Vocês viram aí o Petel... Com a camisa... Com o macacão verdinho da Ferrari, né? Eles... Se bateram ali quando disputavam o terceiro lugar... Sinalgia na sequência... O Verstappen caiu pra quinto... E o Petel foi punido... Em dez segundos... Terminou só! Em dez segundos... Mas depois... Tô lá... 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 Um lugar no Brasileiro, com nenhuma vitória, com tristeza desses dois torcedores que foram ao estádio. No primeiro episódio, o drama das eliminatórias. O que ele se traiu, um deságnito, e a reviravolta. Eu falei que ia ser campeão, eu falei que ia ser o melhor. Só que eu não tirei, porque eu não falei, só que eu não comecei. Daqui a pouco, às vezes a gente pensa que precisa de muito para ser feliz. Mas como é bom sentir aquela alegria da risada de um filho, do abraço de um irmão, de um encontro em família. A coisa mais importante para mim é ter essa família. Tentar se machucar com eles. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Eu vou deixar você. E você também. Não, espera de sair. Vai para longe. Vai para baixo. Deixa esses bichos para baixo. E você vai merecer. Matei. Liga, matou. Vou. Vai, né? Você está ouvindo os motores aquecendo? O Monster Jam está de volta e a poeira vai subir. É diversão para toda a família do Madrid. São em quatro rodas do mundo. E aí, vem com a gente? Uma pica para trás, correndo poeira. Dia 21 de dezembro, no Allianz Parque. Ingressos em Uhu.com. Você e seu chefe estão indo para uma reunião e você foi dirigindo para o roteiro. O seu chefe prometeu que ia te promover, mas até hoje não promoveu. Pode ser que ele ainda te promova, mas também pode ser que ele nunca te promova. Mas pode ser que sim. Ou não. O dilema é, você põe Shelby Power, porque pode ser que ele te promova, ou põe gasolina comum, porque pode ser que ele não te promova. Uma pesquisa Shell de humanologia. Shelby Power. E é melhor, não tem dúvida. Bem-vindo ao nosso user. A esquerda, você vê a história ganhando vida. O sistema, pronto para começar, vamos lá, gente. A direita, objeto que quase toda a família. Cachorro, tatá. Você não vai machucar o tatá. Totazinho. Totazinho está bem escondido. Totazinho está bem escondido. Sabem cuidar. Toto. Rapaz, olha só a galeria do Tetra. Nossa, ganhou 25 anos. Foi a primeira Copa. A minha também. Como o tempo passou rápido, né? A gente para para pensar, a Seleção Brasileira viajou para a Copa do Mundo de 94 nos Estados Unidos com jejum de 24 anos sem levantar a taça. É, mas no fim dessa história a gente sabe, né? É Tetra! É Tetra, ganhamos o Tetra, imagens que ficaram pra sempre na nossa memória. E a partir de hoje, a gente vai recontar essa trajetória, começando pelo drama que foi pra se facilitar com aquela rosa. Pois é, e o alívio que veio graças à chegada desse baixinho aqui, ó. Que destruíram minhas aparências. E aquela legião de craques inesquecíveis no México. Barrilhos, campeão do mundo e campeão do Bernardo. Veriam também a manutenção da supremacia do Brasil. Sabe a gente morre por espaço. Veriam a primeira final de Copa decidida com o pênaltis. Veriam o primeiro título brasileiro sem telé. Precisamos de óleo. O primeiro título brasileiro sem telé. Parecia fadado ao fracasso. Criticaram tanto que quando nós ganhamos, não sabíamos o que falar. Salve, pode ver com o papel. Já farei! Entrevistamos os grandes protagonistas do Tetra. A idade é desgastada, claro, pra aquela final. Possível ser eleitrativo ao melhor da ver na Copa. Sobre que é sua, Marcio. Trarei de Deus. Estou.